Este acidente foi por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira no trevo da Itacolomi, em Pato Branco. Envolveu esta moto, CG 125 cilindradas e este Fiat Strada. A colisão gerou danos materiais de média monta na moto e pequena monta na estrada. O Depatran sinalizou trânsito no local. O motociclista foi atendido pelo SAMU e reclamava de dores nas pernas, sendo conduzido à UPA, em Pato Branco. Os veículos foram liberados no local.